Eu descobri uma maneira de conseguir roubar os corações dos meus amigos aqui no Minecraft Irmandade. E eu até consegui pegar um coração de um amigo meu ontem, porém eu não tô nem perto de estar satisfeito. Tem muitas pessoas que já tentaram me matar, me roubar ou que se declararam meus inimigos aqui dentro do servidor. Então, por que não eu ir atrás de roubar alguns corações? O que eu fiz foi basicamente criar algumas regras no servidor e quem cumprisse ou descumprisse ela ia ganhar alguma recompensa ou algum castigo. Mas o que não sabiam é que no final eu preparei uma armadilha pra conseguir roubar alguns corações. Se ficou interessado, vê o vídeo até o final. Nenhum outro navegador deixa você personalizar sua experiência igual o Ópera GX. Você pode escolher alguns dos temas especiais, papéis de paredes ou preparar tudo do zero. Colher as fotos que você mais gosta e até fazer o upload de foto do seu próprio plano de fundo. Por exemplo, essa aqui é a minha tela inicial do Ópera. Eu posso simplesmente colocar esse wallpaper de Minecraft que é muito pânico e tem um porquê ali se mexendo ali. Ou fazer igual eu, que eu quero fazer o meu próprio. Primeiro eu vou deixar tudo roxo, que é a cor que eu mais gosto. E colocar a sua própria imagem, como esse meu exército de abelha. Ou quando eu encher a casa do meu amigo de galinhas. Você joga com lag, drop de FPS, pega tudo isso de ruim e joga na lava. Quando você tem muitas abas abertas, mas não quer que isso prejudique seu desempenho nos jogos? Isso literalmente acontece comigo todos os dias. Você pode usar o painel de controle GX pra limitar tanto a CPU quanto a memória RAM que você quer que seu navegador use. E agora você vai poder ver todos os crafts, construções e encantamentos enquanto joga seu Minecraft ao mesmo tempo. E sem travar, né? O GX Player permite que você mantenha seus serviços de streamings favoritos, como Spotify, Apple Music e YouTube Music, em um lugar só. E reproduza as buscas diretamente da barra lateral do seu navegador. E sempre que você abre alguma música ou vídeo em outra aba do navegador, ele vai pausar automaticamente sua música pra você não ter problema. E quando você pausar, ele volta. Muito prático. E por último, mas não menos importante, na realidade o mais importante, o Opera GX tem um servidor de Minecraft. O Opera GX lançou um servidor de Minecraft junto com a sua comunidade do Discord. E você pode jogar vários modos de jogos, como Monster Mystery, Bad Wars, Sky Wars e um montão de outras coisas do mundo incrível. O servidor deles é basicamente linkado com o Discord, onde você pode participar de várias sorteias, competições e eventos. E lá no servidor deles, conforme você joga, você ganha moedas pra você trocar por várias coisas cosméticas depois. Então, eu entrei no Discord deles, me verifiquei, a gente desce aqui até a parte do servidor de Minecraft. Estamos aqui no servidor do Opera GX. Como vocês podem ver, tem vários modos de jogo, como Bad Wars, Sky Wars, The Bridge e Mother Mystery. Eu chamei um amigo pra jogar The Bridge comigo. Calma lá, invasor. Calma lá, invasor. Ó, mas tô bem de boa aqui. Nossa, que pena, mesmo. Que pena. A mesma seguinte, mano. Seis, né, dirita no servidor se você me matar. Se você fizer um ponto, quer dizer. Não, eu quero, mano. Eu não vou ter. Tá me devendo. Não, tem que fazer o ponto. Eu falei, eu vou matar, falei errado. Fazer o ponto, fazer o ponto. É, acho que você perdeu, Zé. É, como vocês puderam ver, eu ganhei do meu amigo invasor. Enfim, Opera GX, muito top. Entrem aí, link na descrição pra baixar o navegador. E entrem no servidor de Minecraft pra jogar comigo, fechou? Eu ia começar o vídeo aqui na minha casa, porque eu precisava de uma coisa ali na farm de ferro. Mas eu olhei pro lado e tem isso daqui. Presente do Elcor. Entregue esse pro Apu, não sei mais onde ele mora. Ah, tá. Pera aí. Eu tenho uma cabeça de macaco. Tá, eu gostei. Macaco é um dos meus animais favoritos, se não o meu animal favorito. Então eu tô muito feliz. E pro Apu, numa cabeça de cogumelo. Tá bom, eu vou entregar pro Apu depois. Deixa eu guardar aqui. Que fofinho. Eu gostei, eu gostei. Obrigado, Elcor. Que aleatório, né? Mas então, eu ia começar hoje fazendo uma coisa que eu acho que ia ser muito útil pra irmandade toda. Eu vou fazer sete caldeirões. Na realidade, tô fazendo algumas latas de lixo. Vamos fazer mais uma aqui. Pronto. E na realidade, o meu objetivo com isso é basicamente pra jogar lixo na rua aqui da irmandade. Mas vamos combinar que isso é uma coisa muito aleatória pra começar a se fazer no começo de vídeo e do nada. Calma, tem um motivo. E o motivo é, no último episódio, eu roubei um coração do meu amigo Delete. E eu usei placas distorcidas e essa armadura com uma cor super estranha que eu fiz só pra aquela hora. Então, vamos destruir as provas do crime. Como vocês podem ver, meu plano foi um sucesso. Eu tenho um coração a mais. E pra ser sincero, eu pretendo buscar mais corações ainda. Inclusive hoje. Mas por agora, eu acho que eu tô no meio de uma missão de conscientização da Vila Irmandade, no qual eu tô espalhando várias latas de lixo. Mano, aqui é um local bom. Aqui é um local... Nossa, sabe quando você sente que aqui tem que ter uma coisa? Então, é aqui. Tá, acho que tá bom de lata de lixo. E alguns de vocês podem pensar. Ué, mas quem vai se sentir obrigado a jogar o lixo na lata de lixo? Então, é pensando nisso que hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente que no Minecraft Irmandade. Eu tenho um plano pra conseguir mais um coração aqui no servidor. E de quebra, dar uma acizada maneira. Eu tava vendo uns vídeos de Minecraft na internet? Eu vi um vídeo no qual o maninho fazia regras no servidor. Basicamente como essa regra aqui. Que é, deixa o like no vídeo. E dê pra todo mundo que cumpria ou não. A regra tinha uma recompensa ou uma armadilha. O meu plano é fazer algumas regras engraçadas e legais, fluir a partir daí. E no final eu fazer alguma trap no qual eu vou tentar roubar um coração de alguém. Se vai funcionar, eu não sei, mas... Vai ser um dia legal. Vamos botar a mão na massa, vai. Opa, 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 mas quase que me esqueci. Tem mais uma prova do crime aqui que eu esqueci de jogar fora. É, eu não como cenoura dourada. Eu como batata. Pronto, agora a gente tá totalmente livre. Na realidade, eu quero ver uma coisinha antes. Será que o Mano Delete já colocou o ovo do dragão de volta aqui no museu dele, desde que eu devolvi? Ou ele ficou com medo? Olha, não colocou ainda. Bom, de qualquer forma, essa placa é uma prova do crime. Então, vamos tirar ela. Bom, eu tava dando uma olhada nas coisas que eu tenho pra fazer aqui no servidor. Eu mandei uma mensagem pro Apu. Se ele vai responder ou não, não sabemos ainda. Mas eu perguntei se ele podia entrar no servidor que eu precisava falar com ele. O que eu preciso ver com o Apu, na real, é o que aconteceu com a minha letra. Aqui eu aluguei minha letra pra ele por um dia e já passou mais de três. Mas eu vou relevar, porque como querendo ou não, eu fiquei doente. Eu que não entrei no servidor, mas já tá na hora dele devolver minha letra. Então, eu quero cobrar ele sobre e também conversar algumas coisinhas. A outra é só saber se alguém deixou mensagem na minha loja de letra. Interessante, não? Tá, agora a gente pode sim começar a trabalhar no nosso plano de criar regras inúteis, porém legais no servidor. Bom, pra começar, a gente vai ter que fazer algumas coisas com algumas placas. Eu peguei algumas madeiras e agora a gente vai poder fazer várias placas para espalhar nossas regras. E pronto, craftei várias placas. Pra agora, a gente tá placado pra essa situação. A gente vai estar implacável. Não soou muito bem essa piada, né? E agora, a gente precisava escolher algum local pra gente começar a fazer isso. Eu posso espalhar as regras por vários locais de irmandade e fazer o povo andar por eles. Então, eu vou fazer aqui o primeiro. Ó, a minha primeira ideia aqui vai ser uma regra simples. Vai ser a regra. Não descasque a árvore. Eu vou colocar uma árvore aqui em um observador e quem descasca ela vai emitir um boost de redstone e que vai dar uma recompensa pra pessoa. Vai dar um diamante, quem sabe? Aí, com esse olhar aqui da árvore funcionando, as pessoas vão se sentir cada vez mais à vontade pra fazer exatamente o contrário do que as regras falam. Tá, agora deixa o redstone aqui. Prontinho, terminei de redstonear aqui essa primeira parte. E ficou mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vamos colocar... Vamos colocar o diamante já, né? Por que não? Três diamantes porque ninguém aqui é rico, né? Ó, quando alguém descascar ou quebrar a madeira... Eu vou quebrar, né? Vai dropar o diamante. É, na real, só pode descascar uma vez, né? Então eu vou deixar o único diamante. E pronto, tá totalmente escondido. Regra número 1. Não descasque a árvore. Eu escrevi árvore, certo? Bom, vamos descobrir se alguém ri de mim no futuro. Agora a gente pode fazer mais regras. Mas o Elkura acabou de entrar no servidor, só que infelizmente ele se na mesma hora. Eu vou aproveitar, vou entrar na casa dele e vou deixar uma placa, que é o seguinte, eu ia cobrar que eu fui nessa loja que ele vende mini bonequinhos e eu dei um montão de diamante pedindo um montão de bonequinhos e ele não entregou. Então eu vou deixar uma placa na casa dele. Coloquei aqui, olha a loja de minis, fiz compras, traço L. Porque eu comprei um solei aqui na lojinha dele um tempo atrás e até hoje eu não vi sem entregue. Então, tipo, eu tô querendo, tá ligado? Tô na necessidade, gente. Paguei caro. Criei mais uma regra aqui. Regra número 2. Não ande na calçada. Essa vai ser uma regra neutra. Não vai ter nenhuma punição e nenhuma coisa boa pra quem fizer ela. Regra número 3. Jogue lixo no lixo. Agora tá na hora de eu fazer alguma regra um pouquinho mais interessante. Na realidade, eu tive uma ideia. Sabe esse diamante que a gente vai dar na regra número 1? Vamos recuperar ele aqui. Ó, a gente quebra aqui. Coloca aqui. Prontinho. Assim já tá bom. Mano, saca só que inteligente essa regra. A regra número 4 vai ser. Jogue diamantes nessa lava. Então, essa lava basicamente virou um lixo. Que as pessoas podem simplesmente pegar um diamante ou uma endorpeu. Jogar. Elas vão achar que o item vai ser queimado. Mas, na real, vai vir parar no meu baú. Então, eu criei uma regra basicamente pra eu recuperar os diamantes. O próximo passo vai ser criar uma regra aqui na Vila Varzea 2. O meu grande plano se baseia em basicamente distrair o pessoal. Pra na hora que chegar a minha última regra, eu consiga ganhar corações dos meus amigos. Regra número 6. Aposta em uma netherite na corrida. E não deu pra escrever netherite certinho. Vou fazer o pessoal fazer uma volta aqui na corrida de cavalos pra gastar mais tempo. Tá indo bem, tá indo bem. E eu vou fazer só mais uma regra de enrolação. E depois eu vou partir pra minha grande armadilha. Tô animado. Na realidade, eu tava pensando aqui. Eu vou tentar chamar o Pedrux pra ser a pessoa que vai fazer os testes, as regras. E vou chamar mais alguém, obviamente. Mas o Pedrux em específico, porque foi ele quem tentou me matar quando eu fiz o teste da honestidade. Pra ver se as pessoas iam tentar me matar em troca de dinheiro. O Pedrux não hesitou em me matar. E outra pessoa que não hesitou em me matar foi o House. Eu vou tentar chamar os dois. Eu vou tentar me vingar deles. Ah, eu notei que aquela regra que eu coloquei era 6. E eu pulei da 4 pra 6. Então, regra número 5. Encoste no cacto uma vez sempre. É isso, a pessoa vai encostar no cacto uma vez sempre e já vai enganar ela. Regra 7. Não suba na fábrica. Meio que ainda não fiz o caminho de subida. Então, o pessoal vai ter que subir com o Enderpeu, eu acho. E aqui vai ser o nosso Chan. Regra 8. Nunca entre na fábrica. E eu vou colocar uma armadilha aqui. A primeira pessoa que entrar vai simplesmente cair numa armadilha. E eu vou matar ela. Eu acho que temos um plano incrível. Vamos começar a cavar um buraco aqui, que eu já tenho uma ideia de trap. Prontinho. Agora é só eu cavar um buraco bem maneiro nessa área aqui. E depois a gente vai atrapar o pessoal. Muito bom, muito bom, sério. Aliás, seria uma boa depois eu tampar isso aqui pra ninguém escapar, né? Enfim, vamos lá. Mano, escraver esse buraco aqui não é gigante, mas é porque eu quero que a pessoa sobreviva. E quando ela cair aqui, eu já vou ter que uma Enderpeu junto e já vou partir pro fight. Aqui eu coloquei todos os funil que sobrou e peguei mais alguns. Pra todos os itens dela virem parar aqui. Porque eu não tenho o mínimo interesse nos itens de ninguém. Eu só quero um coração. Então, acho que tá funcionando. Agora eu vou fazer um sisteminha de redstone. Vou tampar ali também. E GG, mano. Vamos atrair o pessoal. Bom, gente. Depois de um tempo bem interessante, eu acabei de fazer redstone. Foi mais chato do que eu imaginava. Eu tive que fazer um cabo aqui de redstone. Que ele ia mandar pra cá pra inverter uma tocha pra desligar o pistão. Só ligar ele não funcionava. Agora a gente espalha a areia aqui por tudo. Bota carpete. E quando alguém passar, tudo vai se quebrar e as pessoas vão morrer. Agora eu saio por aqui só pra não, né? Porque se eu ativar esse sistema aqui, eu tô ferrado. Agora eu durmo pra ficar de dia bonitinho. E não nascer nenhum mob passar ali. Porque eu só preciso atrair os meninos. Então, vamos lá. Tá bom, gente. É o seguinte. Eu tô muito feliz. Eu consegui atrair o House. O Pedrux não tá em casa. Mas o House é a outra pessoa. No qual aquele dia que eu fiz o teste de honestidade pra saber quem era meu aliado ou não. O House literalmente me caçou. Tanto que ele até caiu numa trepininha. Então, desde esse momento em diante, eu descobri que o House também é uma pessoa que eu não posso confiar. Porém, eu consegui atrair ele. E uma outra pessoa que não é tão aliada minha, que é o Amazing. Também tá mandando, eu acho que numa mini briga, não sei. Ele tá meio suspeito hoje, né? Pra fazer esse tour comigo pelas regras. Só falei pra eles que a gente precisava gravar. Que eu queria duas pessoas muito engraçadas pra fazer um take comigo. E que eles iam tá sujeitos a algumas regras. Aí cabia a eles se eles iam fazê-las ou não. Enfim, dado essas informações, vamos lá encontrar eles, mano. Eu tô animado. Tomara que ele tudo saiba. Olá, meus incríveis amigos e irmãs d'Arders. Como que vocês estão? Vocês estão bem? Olá, Lajotinha. Tudo bom, mano? E contigo? Tão bem. Tão indo, né? Bom, bom, bom. Gente, é o seguinte, eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás, o nosso amigo Night da Irmandade também, ele fez uma coisa meio suspeita, né? Ele foi ali na frente de todo mundo e queimou a Lajotinha e botou a regra no servidor, correto? Sim, sim. Só que eu tava pensando assim. Mano, pra algumas pessoas, banir a Lajotinha foi uma regra boa. Por exemplo, pra mim eu achei boa. E teve pessoas que podem ter achado ruim, ok? É, eu mesmo não gostei muito não. Então, mas eu pensei o seguinte. E se alguém fosse lá e colocasse regras boas na Irmandade? Ah, e sim, hein? Sim, tá precisando mesmo, mano. Tá muito caos ultimamente. Tá muito largado na Irmandade, velho. É verdade. Dada essa informação, então, eu fiz regras boas pra Irmandade. E eu chamei vocês, duas pessoas confiáveis, pra gente poder avaliar elas. O que vocês acham? Acho da hora, cara. Vamos ver isso aí, fi. Regra boa, é. Vamos ver, né? Vamos ver se é boa mesmo. E bom, meus lindos. A primeira regra é... Não descasque a árvore. Pior que tu falou isso, me deu uma leve vontade. Não vou mexer pra você, não, cara. Mas vou deixar. Mano, aqui, assim, ó. Modéstia à parte, eu vou falar que não tem policial aqui no servidor. Então, tipo, vocês não são obrigados a fazer isso, tá ligado? Mas é uma regra, é uma regra. Vamos lá, uso meu machacho ou não uso? Não, deixa a árvore com casca, fi. É um pouco agoniante, né? Tu vê meia árvore descascada. Vai deixar, vai. É, tá bom. Eu concordo também. Mas vocês podem descascar, você pode descascar ela inteira, daí vai ser uma árvore diferente. Mas se não pode descascar, por que tem essas madeiras descascadas aqui, hein, LG? Ih, caramba. Pois é, nossa. Ih, não tá combinando, né? Ah, mas é que aquilo ali não é uma árvore. Ok, então eu tinha pensado nisso. Bom, de qualquer forma, eu tava tentando induzir vocês a descascar a árvore pra ver se vocês iam ou não. Mas na realidade, tem uma recompensa se descascar. Olha! Olha, mano! Ah, eu quase fui, mano. Caraca, Maisie. Pode pegar, pode pegar. Pega lá, Maisie. Não, cara, é teu. Não, cara, é teu. Não, cara, é você, Raul. Não, não, meu Deus. Nossa, tá bem, Raul, depois dessa. Me deu, me deu. Mas o meu ponto nisso era o seguinte. Tem coisas que vêm para o bem e tem coisas que vêm para o mal. Nesse caso aqui, eu acho que não tem bem e mal em fazer isso aqui. Na realidade, era só pra mostrar pra vocês que, tipo, eu não tô aqui pra julgar ninguém e nem atacar ninguém, caso alguém descumpra alguma regra, tá bom? Tá bom. Tá bacana, bacana, bacana. Bom, a segunda regra é por segurança. Como vocês sabem, todo mundo aqui tem aquele encantamento na bota que faz a gente andar mais rápido, né? Aham. E como a gente anda na... Pior que eu não tenho, velho. Eu também não tenho. Nossa, tá, mas todo mundo era pra ter, né? E, bom, a gente usando esse encantamento, teoricamente, a gente é moto ou carro aqui no servidor, correto? Sim. Então, se a gente é moto ou carro, a regra número dois é não ande na calçada. Já que a gente é um carro ou uma moto, é perigoso andar na calçada, correto? Tem que andar na rua, né? É, eu concordo. Vocês acharam uma regra boa, ruim, como que é? Apesar de não ter o encantamento, eu concordo, porque a rua foi feita pra gente correr nela, né? Pois é, né, cara? Então, eu acho que é uma regra boa, porque se tiver alguém que não tiver a bota ou algum animalzinho passando, não vai ser atingido, correto? É, o que você acha, Marisa? Cara, por mim, tem que andar pela rua mesmo, mano, mas... Tá bom, mas você não precisa se sentir obrigado a cumprir, não. Enfim, ó, tem mais uma regra aqui que eu acho que isso que é legal, né? Na real, é, jogue lixo no lixo. Essa é a regra número três. Hoje eu espalhei algumas latas de lixo aqui pela cidade pra todo mundo parar de dropar e ter no chão. Dei, tem onde jogar agora. Vai lá, mais, vai lá. Ô, que é isso, cara? Que é isso? Você viu a mesa? Você tá cheio de lixo, tem que jogar, mano. Tem que jogar os lixos aí, a mesa. Vai, faz a boa. Cadê? Cadê? Deixa eu ver se tem algum lixo aqui. Tem isso aqui. Acho que dá pra jogar. Jogou o baralho, viu? Lixo no lixo, é melhor do que dropar no chão depois ou lotar algum baú, né? Isso é verdade. Tava jogando uma vez. Até agora é só a regra boa, né? Vamos ver mais algumas regras que eu espalhei por aqui. Essa regra aqui tá um pouco quente, né? Que é uma regra bem forte aqui no servidor, mas é... Regra número quatro. Ué, jogue diamantes nessa lava. Bom, se alguém quiser jogar... Ah, se alguém quiser jogar diamante fora, é nessa lava aqui então, tá bom? Bom, o meu tá sobrando aqui, acho que eu vou jogar um. Tá bom, se quiser também, Arras, fica à vontade. É nessa lava aqui que você joga diamante fora. Bem de graça mesmo. Só queria deixar bem claro que é bem interessante, como a gente nunca faria isso normalmente, mas só porque tem uma placa falando, todo mundo quer fazer. Inclusive, eu quero muito ter um diamante pra jogar. Engraçado como o cérebro humano funciona, né? É verdade. Então pega aí pra você. Pega pra você. Joga lá, joga lá. Caraca! Caraca! Obrigado. Bom, tem mais algumas regras ainda. Tem umas regras que são divertidas, né? Na realidade. Vamos pra Vila Vargas e a dois, pode ser? Pode. Atenção, atenção! Regra número cinco. Encoste no cacto uma vez, sempre. Sempre que passar aqui, tem que encostar uma vez nesse cacto pra dar sorte. Cara, isso pra mim não é nem uma regra. É um desastre, meu. Toda hora que eu vou passar aqui, acho que eu faço isso. Pois é, mano. E o legal é que esse cacto aqui nem dá dano, né, mano? Mas, bom, essa é a regra número cinco. Gostaram? Gostei. É a regra que eu vou cumprir sem nem ver, porque toda vez eu passo nele aqui em relo mesmo. É automático, né? É, eu gostei de um pouquinho de espinho no posto. Mas, tudo bem. Não tem problema. Regra número seis. Aposte uma nederite na corrida de cavalos. Acho que todo mundo vai ter que entrar na corrida de cavalos aqui e apostar, hein? Aí quebrou eu. Não pode ser ainda, viu, não? Eu só tenho meus diamantezinhos só, não tem, não tem nederite. Nederita tá muito raro, velho. Vocês estão, vocês estão no mirj? Vamos fazer uma vez valendo diamantes? Um diamantinho cada um? Tá bom, pode ser. A gente vai ter que buscar nossos cavalos pra corrida, então vamos lá. Pô, mas aí ferrou, não tem o cavalo? Ah, eu não, eu tenho sim isso aqui. Isso tem, mas tá longe. Então é o seguinte, vai ser a primeira corrida de cavalos humanas. Ó, todo mundo que perder, dá um diamante pro vencedor, tá bom? Tá bom. A única regra é, sem nenhuma armadura, estão de acordo? Tá, eu tô sem armadura já. Então é isso, boa sorte é todos. Não vale pular também, anda correndo normal. Tá bom, tá bom. Eita, tá certo isso? Ai, caramba. Aê! Quase. Ah, mano, tô lá atrás. Eu não sei se essa corrida dá pra passar como humano. Aê, como que tá lá atrás? Ah, valeu. Ah, o caralho, GGJ Parkour, velho. Eu não consigo. Ô, cuidado na queda, que tem que pular no feno, senão vai levar muito dano, hein, galera. Aê, nossa, como que eu morri. Calma, corre, corre, corre. Tá, vai, velho. Meu Deus, o cara me passou. Como é que você me passou? Que isso? Vai, vai. Ah, não, eu tô com fome. Como é que o homem me passou? Dá? Oxi. Ah, eu parou, eu parouzinho, parou. Ó, ó, ó. É o LJ, é o LJ. Ah, não, eu tô chegando no final. Corre, corre. Não, não, eu quero ganhar. Meu diamante, meus diamantes. Vai ser meu, vai ser meu, vai ser meu. Yoooo. Pó passando um diamante pra cá, pó passando um diamante pra cá. Ah, mano, meu pé tá todo sujo de lama. Ó, beijo. Faz a minha aí, ó, beijo. É, não é, você vira aí, velho. Pode pagar, né? Eu não sei carneira. Ah, não. Tá bom, vai, toca, toca. Ô, louco, ô, louco. Obrigado, obrigado, obrigado. De nada. Bom, gente, eu não fiz mais muitas regras no servidor, por causa que também eu não quero ser um mandão, né? Acho que todo mundo tem liberdade pra criar regras. Porém, eu tenho algumas que agora é pra nossa segurança, tá bom? Ok. Regra segurança, muito bom. É, como vocês podem ver aqui, ó, tá escrito em obras. A fábrica do Bob Playtime ainda tá em obras, eu tô acabando ela. Então, tem uma regra aqui. Regra 7, não suba na fábrica. Eu não quero subir, não. Ah, mano, eu não vou subir também, não. Eu morro de medo dessas coisas. Aí, Raul, é o seguinte, ó, eu tenho essa cabeça super rara aqui de amogos e tenho mais esses 5 diamantes, 4 diamantes aí pra você. Dúvida ou não subi? Agora, agora. Caraca, velho. Por esse negócio, vai, sobe. Eu ia, hein, eu ia, hein, eu ia, hein. Eu não quero ver nada, não, velho. Eu vou andar pra baixo, credo. Gente, o Raul tá subindo, eu me mutei aqui, tá bom, gente? Eu me mutei aqui no jogo. E é o seguinte, mano, o Amazing salvou a nossa vida porque o Raul tava com medo, mano. Se o Raul entra lá, a gente parte pro PVP e consegue o coração, mano. Vai ser bom demais, cara. E, bom, gente, agora está na hora da última regra. E como você viu, Raul, por mais que você tenha subido lá falando pra não subir, não teve nenhuma consequência, né? É como eu falei, algumas coisas vão ter consequências boas, outras ruins e algumas não vão ter nenhuma, né? É, agora foi sossegado. Só subir aqui foi sossegado, mas o que tá escrito ali, velho? Mas valeu os diamantes, né? Então, essa é a regra número 8. Nunca entre na fábrica. Como vocês podem ver agora, a fábrica tem o interior decorado e tudo mais. E eu tô planejando o minigame do Pop Playtime. Então, é por isso que eu não quero que ninguém entre nela. É uma coisa estritamente proibida aqui no servidor da Irmandade. Pra mim, tá sossegado. Ah, Raul, tu já chegou aqui, né, velho? Não, não. Entrar na fábrica é outra coisa, Amazing. Ah, mano, mas é só pra você dar uma olhada. Afinal de contas, ele terminou ela toda, tá bem decorada. Olha o Amazing, ele tá com medinho do Hug. Pois é, né, velho? Ih, mas você tá protegido. Tem até máscara aí, Raul. Vai logo, mano. Cara, eu não quero ver... Mano, eu vou até colocar minha armadura, velho. Eu não quero ver bicho. Ah, tu vai? Eu tenho um bicho de assusto, cara. Ó, Raul, vou te lembrar que tem coisa que você pode fazer que pode ter consequência boa. Ruim, hein? Sim. Mas você já chegou aqui. Vai, Raul, nada vai acontecer. Pode ir. Ah, eu não quero ver esse bicho, não. Com a tomara que ele não apareça, não me assuste, cara. Venha não, venha não, bicho. Por que do céu? O que é isso? É, Raul, tá na hora da consequência ruim. O que, cara? O que é isso? Ai, meu Deus do céu, para. Não adianta, não adianta me bater com a espada. Aqui não tem como, Raul. Meu Deus do céu, cara. O que é isso, velho? Mano, por que é isso, velho? O que é isso? É, basicamente, uma consequência ruim. Não pode entrar na fábrica, tá proibido. Mas, Raul, dessa vez eu vou permitir que você bote, porque todos os seus itens estão aqui no baú, tá bom? LG, cadê meu... Eu tô com... Apareceu aqui na minha tela que eu tô com um coração a menos, LG. É. O quê? Eu acho que o preço foi um pouco maior do que só morrer, né, Raul? Tchau.